Me perguntaram qual é o melhor lápis pra poder escrever nesse bloquinho transparente. Fica até o final que eu vou mostrar pra vocês. Começando pelo lápis Big, ele é bem grandão, facilitando com que as mãozinhas pequenas segurem melhor o lápis. Peguei um lápis de Cigna, é claro, porque eu sei que vocês amam. Já dá pra ver que ele dá uma destacada maior do que o lápis Big. Lápis da Faber-Castell, da coleção Neon, ainda é um pouco mais fraco que os outros dois. Lapiseira 1.3, da Paper Mate. Achei um pouco fraco, mas dá pra escrever. Agora vamos ver como é a escrita da lapiseira Troca Ponta Tic Tac da CIS. Fica bem próximo aos outros. E por último, o meu lápis favorito, e vocês vão ver agora o porquê. Eu sempre gostei de lápis e lapiseira que tem a escrita mais forte, e ele se destaca com certeza. Dá pra ver nitidamente o quanto ele é mais forte. Então, dentre os lápis que temos aqui na loja, esse foi o eleito melhor que escreve no bloquinho transparente. Vocês concordam?